Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Pois ventos do norte não movem o rio E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus carinhos tortos Meu sangue latido Minha alma cativa Rompi tratado pra inscrito Quebrei a lança, lancei o espalho Um grito, um destapapo E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus carinhos tortos Meu sangue latido Minha alma cativa Valeu